Esse assunto me preocupava e agora fico tranquila com suas palavras. Não se preocupe. Sou muito consciente do que é possível e do que não é possível. Esmeralda, não chore. Eu não gosto de te ver assim. Você me disse que o mundo está cheio de maldade, que podiam me fazer muito mal, que querem brincar comigo, se aproveitar de mim porque eu sou cega. E ele tem razão. Não chore. Não fique assim. Por que ele me abraçou e me beijou se ama a outra? Por que se tem noiva se ele não gosta de mim? Por que? Por que? Esmeralda! Esmeralda, não vá embora. Esmeralda! Quando seu tio Arthur morreu, seu pai se comprometeu a cuidar de Graziella e de Fátima. Ele tem um carinho enorme por elas. A Graziella já consideramos da família. Eu sei. Sei perfeitamente que tenho que me casar com ela. Tem? Não, não. Eu nunca mandaria em seus sentimentos. Você não. Mas papai, sim. Só para que a herança do Spenha Real fique dentro da mesma família. Mas, por acaso, não gosta da Graziella? Não se preocupe. Nos ensinaram amor desde crianças. Fingimos que éramos namorados e que nos casávamos. Lembra? Uhum. Pois bem, a brincadeira virou realidade. Em breve, Graziella será minha esposa. Maldito! Como se atreveu a se aproximar dela? Devia saber que Esmeralda me pertence. Ninguém mais tem o direito de tocá-la, nem mesmo de olhar pra ela. Posso entrar? Ah, santo Deus! Eu trouxe seus comprimidos e um chazinho pro senhor tomar. Qual é o problema agora, doutor? Aconteceu o que me preocupou sempre. Em meu caminho apareceu um jovem rapaz. São. E pior ainda, um homem culto como eu que pode roubá-la de mim. Fala da Esmeralda. E de quem mais eu poderia falar? De quem mais? Se esse homem é como o senhor disse, não acredito que se interesse por ela. Talvez não ame. Mas com certeza você se sente atraído pela sua beleza inocente e selvagem. Vai achar que não tem dono e que pode usar e abusar dela quando quiser. E ela, ela é tão ingênua, tão, tão boba e se iludiu. E fala dele com emoção como se quisesse me fazer cúmplice dessa ilusão. Mas que droga! Doutor, nos sentimentos da Esmeralda o senhor não pode mandar. Vou cortar esse mal pela raiz. Vou vigiá-la e me transformar na sua sombra. O senhor não gosta que o veja? Não me importa o exibir minha feiura. Eu preciso evitar que os dois voltem a se encontrar. Não me importa. Por que está chorando, minha rainha? Melésio. Não, menina. Não chore assim. Olha quantas lágrimas no seu rosto. Parecem gotinhas de água do orvalho da manhã. Foi a dominga. Não, não, Melésio. Foi, 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 foi aquele médico que parece o diabo, não foi? Não. Não, não. Então, foi ele. O caçador. O que, o que, o que, o que eu, 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 o que eu posso fazer pra você não, não chorar mais? Hein? Hein? Deixa, deixa eu matá-lo. Não, não fala bobagem, Melésio. Nunca mais diga isso. Então, por que não vai a cascata, minha rainha? Talvez ele esteja, esteja lá, lá te esperando. Não, Melésio. Ele nunca mais vai me procurar. Por que? A culpa foi minha. Não, não, não. Eu esqueci que eu sou pouca coisa e comecei a sonhar. Não, minha rainha. Maldito caçador. Seria melhor se ele continuasse caçando passarinhos. Em vez de ferir seu coração. Não, não, não. Esmeralda, Esmeralda. 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 O caçador. O que você quer? Sabe onde está a Esmeralda? E para que quer saber? Quero falar com ela. Não. Eu disse que você era bom. Não é, na verdade, não. Você é mau. Mau! Por que? Eu te dei uma moeda no outro dia. Esqueceu? Você e eu somos amigos. Eu não sou amigo daqueles que roubam as lágrimas da minha rainha. E você fez ela chorar. Eu? É. Esmeralda. Chora por você. Eu quero te matar. Mas ela não deixa. Não deixa. Você. Você é mau. É muito mau. Muito mau. É. É. Por que tanta pressa? Ai, sabe o que é? Eu estou correndo porque eu vou ver a Esmeralda. O que houve? É que se eu te contar, depois ela briga comigo. Anda, conta logo. É que ontem ela veio me ver. E eu disse uma coisa que fez ela chorar. Ela está apaixonada pelo filho do seu, Rodolfo. E eu disse que ele tinha namorada. O que aconteceu entre ela e José Armando? Ele... Ele a abraçou e... Beijou ela na boca. Canalha! Eu avisei para ele não pôr os olhos nela. Mas isso não vai ficar assim. Adrian, espera. Me deixa. Adrian! Adrian! Deus, tem mancada de novo. Esmeralda, chora por você. Espere um momento. Adel, que bom que te gostei. O senhor é um miserável e um canalha. Não entendo. Então vai entender agora. Levante, lute como um homem! Esmeralda Esmeralda